Aquele beijinho, beijinho Aquele beijinho, beijinho Aquele beijinho, beijinho Sozinho Aquele beijinho Não posso mais nadar, até estar no rio, não dá, mas vai cantar Vou se plantar, não dá, se o senhor nascer, não dá E até pegada boa é difícil se tornar Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar no rio, não dá, mas vai cantar Se falar, não dá, se o senhor nascer, não dá E até pegada boa é difícil se tornar a cabeça Só até pegada boa é difícil se tornar a cabeça Tá bom Eu te quero uma poluição como o meu O grande até que está falando, eles são o meu E nem se comente sobreviveu A de alfobo estava em poluição como o meu E eu te quero uma poluição como o meu O grande até que está falando, eles são o meu E nem se comente sobreviveu Vou ter que fazer cortes Olha, não posso respirar, não posso mais nadar Até estar no rio, não dá, mas vai cantar Vou se plantar, não dá, se o senhor nascer